Ela me chamando pra fuder, eu falo Vai, 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 vai Tá estranho aparecer daqui Ela me chamando pra fuder, eu falo Vai, 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 vai Tá estranho aparecer daqui É o teu peitão, parece balão Debaixo da cama eu guardo a merda do canhão É o teu peitão É o teu peitão É o teu peitão